Dose Dupla Minha vida já não faz sentido sem você Tô sofrendo, tá doendo, só você não vê Minha solidão volta Tá na cara que você também não me esqueceu Não me esqueceu Admita que o seu amor também sou eu Vem minha paixão Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo por você, você também por mim O que está faltando pra gente recomeçar? Nada Nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você só como a noite que não tem luar Eu dependo, eu preciso tanto de você Como só uma madrugada Como só uma madrugada Agora é com você, Tiago Rocha! Canta aí, meu irmão! Deixa comigo! Dose Dupla Olha, minha vida já não faz sentido sem você Tô sofrendo, tá doendo, só você não vê Minha solidão volta Tá na cara que você também não me esqueceu Não me esqueceu Admita que o seu amor também sou eu Vem minha paixão Vem minha paixão Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo por você, você também por mim Eu sofrendo por você, você também por mim O que está faltando pra gente recomeçar? Nada Nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você só como a noite que não tem luar Eu dependo, eu preciso tanto de você Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo por você, você também por mim O que está faltando pra gente recomeçar? Nada Nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você só como a noite que não tem luar Eu dependo, eu preciso tanto de você Como o sol à madrugada Como o sol à madrugada Olha Dose dupla Dias chegam, dias passam Sem você só como a noite que não tem luar Sem você estou na solidão Procurando reentender Amor, o motivo da separação Vamos voltar, vamos recomeçar Eu quero tudo de novo Vou tomar todas por você Oh mulher amada Não dá Sem ter você não dá Não dá Sem você estou na solidão Sem você estou na solidão Procurando entender Não dá Sem ter você não dá Não dá Tocê do pão Não suporto te perder, não vivo sem você Quero reconquistar o que sempre foi tão lindo Seus carinhos, sua timidez, me deixa a pensar No que vivemos, não te esquecerei jamais Eu vou suportar passar a dor da solidão Eu vou suportar passar a dor da solidão Você fez parte de mim, ficou em meu coração Tudo que vivemos, foi tão lindo, foi tão bom Os seus carinhos, sua forma de amar Enquanto houver tempo, eu sempre irei te amar Eu vou suportar passar a dor da solidão Eu vou suportar passar a dor da solidão Você dupla Você fez parte de mim, ficou em meu coração Tudo que vivemos, foi tão lindo, foi tão bom Os seus carinhos, sua forma de amar Enquanto houver tempo, eu sempre irei te amar Eu vou suportar passar a dor da solidão 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 Diz pra mim O que eu te fiz Pra você mudar o jeito De me olhar E não deixar eu mais De trocar Se eu mentir Você fingir Me prometeu Será sua princesa Eu vivo num castelo diário Eu não vou deixar Você sair assim de mim Desculpe, amor, não dá Nossa história acaba aqui E eu te suplico Estou partindo Eu não aguento mais Se ver esse conto de fadas O Deus vai parar Eu sei que sou capaz de te levar Pra um sonho lindo Se você não me deixar Diz pra mim Diz pra mim O que eu te fiz Pra você mudar o jeito de me olhar E não deixar eu mais te tocar Você me sentiu Você fingiu Me prometeu Será sua princesa Eu vivo no castelo diário Eu não vou deixar Eu não vou deixar Você sair assim de mim Desculpe, amor, não dá A nossa história acaba aqui Eu te suplico Estou partindo Eu não aguento mais Se ver esse conto de fadas Adeus, pai, pai Eu sei que sou capaz de te levar Pra um sonho lindo Se você não me deixar Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu sei que sou capaz de te levar Pra um sonho lindo Se você não me deixar Se você não me deixar Ficou de amor e eu não soube entender Me usou e me enganou Me entreguei por inteiro a esse amor Pura ilusão, magoei meu coração Foi embora e nem lembrou de me avisar Disse adeus e pra mais nunca voltar Eu sei não dar, mas vou tentar te esquecer Sou feito um palhaço, tô apaixonado, pensando em você Estou sentado na mesa de um bar, só eu sei porquê Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Pra sempre gostar, pra sempre gostar Ficou de amor e eu não soube entender Me usou e me enganou Me entreguei por inteiro a esse amor Pura ilusão, magoei meu coração Foi embora e nem lembrou de me avisar Disse adeus e pra mais nunca voltar Eu sei não dar, mas vou tentar te esquecer Tô feito um palhaço, tô apaixonado, pensando em você Estou sentado na mesa de um bar, só eu sei porquê Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem, você sabe o remédio é você Você, você Oh, dose dupla Quando fecho os olhos ainda te vejo Aqui nos meus lençóis Na boca ainda sinto o gosto do teu beijo Estou pensando em nós Esse amor insano que não faz sentido Maltrata o coração Pouco a pouco eu vou perdendo o juízo De paixão Fotografias espalhadas pela casa Aumenta o meu sofrer A vida é tão vazia Já não faz sentido Onde está você? Eu sei que esse cara que está do seu lado Não vai te amar como eu te amei Gostar de alguém assim se isso for um pecado Eu peguei Se eu quiser chorar é por amor Se eu viva sofrer é solidão Teu cheiro ainda está no cobertor Seu nome está no verso da canção Foi fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração Que você foi embora e vai voltar E me tira de vez da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Se eu quiser chorar é por amor Se eu viva sofrer é solidão Teu cheiro ainda está no cobertor Seu nome está no verso da canção Foi fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração Que você foi embora e vai voltar E me tira de vez da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Ei, 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 ei Preciso tanto te dizer Mulher brasileira Garota doideira Eu gosto muito de você Ei, 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 ei Ela é toda boa, é sensacional Eu sei que não tem hora pra parar A peça só termina quando o dia clarear Só de gotinho em cima da mesa Virando todo copo de cerveja Vai pra galera, é piração total Ela é toda boa, é sensacional Eu sei que não tem hora pra parar A peça só termina quando o dia clarear Mulher baladeira, menina faceira Preciso tanto te dizer Mulher brasileira, garota doideira Eu gosto muito de você Mulher baladeira, menina faceira Preciso tanto te dizer Mulher brasileira, garota doideira Chora, sanfonia, chora, tanada Cê noz e dupla, chegou pra ficar, hein? Calô do forró, calô do forró Vai pra balada, pra me provocar Bebendo todas na mesa de um bar De chote e gotinho em cima da mesa Virando todo copo de cerveja Vai pra galera, é piração total Ela é toda boa, é sensacional Eu sei que não tem hora pra parar A peça só termina quando o dia clarear De chote e gotinho em cima da mesa Virando todo copo de cerveja Vai pra galera, é piração total Ela é toda boa, é sensacional Eu sei que não tem hora pra parar A peça só termina quando o dia clarear Mulher baladeira, menina faceira Preciso tanto te dizer Mulher brasileira, garota doideira Eu gosto, eu gosto, eu gosto de você Mulher baladeira, menina faceira Preciso tanto te dizer Mulher brasileira, garota doideira Eu gosto muito de você Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Quem sabe vai querer voltar um dia Mais tarde eu sei que o seu coração vai se arrepender E vai ver que me deixar foi cobardia Sei que peguei pesado com você E falei coisas que eu não devia Na vida a gente erra sem querer Eu sei que você não merecia Desfaz as malas, amor não se vá Me dê mais uma chance Por Deus não deixa a ciência acabar Nossa história de amor, nosso romance Sei que não é fácil, mas eu vou provar Que eu te amo Sei que não é fácil, mas eu vou reconquistar Você Sei que não é fácil, mas eu vou provar Que eu te amo Sei que não é fácil, mas eu vou reconquistar Você Sei que não é fácil, mas eu vou reconquistar Você Sei que não é fácil, mas eu vou reconquistar Sei que peguei pesado com você E falei coisas que eu não devia Na vida a gente erra sem querer Eu sei que você não merecia Desfaz as malas, amor não se vá Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Sei que não é fácil, mas eu vou provar Que eu te amo Sei que não é fácil, mas eu vou reconquistar Você Sei que não é fácil, mas eu vou provar Que eu te amo Sei que não é fácil, mas eu vou reconquistar Você Sei que não é fácil, mas eu vou provar Que eu te amo Sei que não é fácil, mas eu vou reconquistar Você Sei que não é fácil, mas eu vou provar Que eu te amo Sei que não é fácil, mas eu vou reconquistar Você 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DOSE TUA A CIDADE NO BRASIL 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 Porque amo você A saudade no meu peito Não consigo respirar Se você não volta logo O coração pode parar A saudade no meu peito Não consigo respirar Se você não volta logo O coração pode parar Faça o que quiser, mas eu duvido Que me faça sofrer Faça o que quiser, mas eu não ligo Porque amo você Faça o que quiser, mas eu duvido Que me faça sofrer Faça o que quiser, mas eu não ligo Porque amo você Dose dupla Faça o que quiser, mas eu não ligo Porque amo você Banda Dose dupla O calor do forro Dose dupla Dose dupla Outra vez me pego no quarto vazio Sofrendo sozinho, lembrando o passado É vendo imagens na fotografia Do criado mundo que fica ao meu lado Meu Deus, o que fiz pra sofrer desse jeito? Porque ela não sai do meu pensamento É tanta saudade queimando em meu peito Não suporto mais viver no sofrimento Tento disfarçar que não sinto mais nada Digo pros amigos que estou numa boa Mas o coração quase farta na hora Que eu encontro ela com outra pessoa O que vai ser de mim se eu só sei te amar? Meu coração não quer outra em seu lugar Esse amor voraz Que abala as escrituras do meu coração Que transformou meu riso em mar de solidão Um dia foi a erva do meu paraíso Dói saber que ela já não livra mais de mim Que Deus me ajuda, eu sei que estou chegando ao fim O coração me diz, sem ela eu não vivo Dose dupla Meu Deus, o que fiz pra sofrer desse jeito? Porque ela não sai do meu pensamento É tanta saudade queimando em meu peito Não suporto mais viver no sofrimento Tento disfarçar que não sinto mais nada Digo pros amigos que estou numa boa Mas o coração quase farta na hora Que eu encontro ela com outra pessoa O que vai ser de mim se eu só sei te amar? Só sei te amar Meu coração não quer outra em seu lugar Esse amor voraz Que abala as escrituras do meu coração Que transformou meu riso em mar de solidão Um dia foi a erva do meu paraíso Dói saber que ela já não lembra mais de mim Que Deus me ajuda, eu sei que estou chegando ao fim O coração me diz, sem ela eu não vivo 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 Eu não vivo Sem ela eu não vivo Sem ela eu não vivo Sem ela eu não vivo Torce o calor do forró Fale a verdade Se você tem outra em sua vida Isso é maldade O que você faz com o meu coração? Não, tanto amor Não podia acabar desse jeito Só te dei valor Por que você machuca o meu peito? Diz que foi tudo mentira Uma brincadeira não vai me deixar Diz que é da boca pra fora Que não vai embora Só quer me enganar Fala que foi só um jogo Uma doce mentira Essa separação Jura que ainda me ama E que sempre foi dono do seu coração Fale amor que tudo foi só brincadeira E que você vai me amar pra vida inteira O que seria de mim Se teus beijos molhados Teu cheiro grudado no meu cobertor O que seria da vida Sem você comigo Se tudo que eu quero é ganhar seu amor O que seria de mim Se teus beijos molhados Teu cheiro grudado no meu cobertor O que seria da vida O que seria da vida Sem você comigo Se tudo que eu quero é ganhar seu amor Diz que foi tudo mentira Uma brincadeira não vai me deixar Diz que é da boca pra fora Que não vai embora Só quer me enganar Fala que foi só um jogo Uma doce mentira Essa separação Jura que ainda me ama E que sempre foi dono do seu coração Fale amor que tudo foi só brincadeira E que você vai me amar Pra vida inteira O que seria de mim Se teus beijos molhados Teu cheiro grudado no meu cobertor O que seria da vida Sem você comigo Se tudo que eu quero é ganhar seu amor O que seria de mim Se teus beijos molhados Teu cheiro grudado no meu cobertor O que seria da vida Sem você comigo Se tudo que eu quero é ganhar seu amor Se tudo que eu quero é ganhar seu amor O tempo passa, não posso esperar Vou te encontrar As lembranças do passado irão ficar Sempre te amei, nunca te esqueci Onde você está? Vem me salvar, vem me salvar Estou só Pego a estrada sem perceber O meu destino é te ver No volante vou sonhando com você Sempre te amei, nunca te esqueci Onde você está? Vem me salvar, vem me salvar Estou só Vou chegar, os minutos vão passando Sei que eu vou te encontrar Vou chegar, dentro de alguns segundos Nos seus braços quero estar Vou te encontrar Vou te encontrar Sempre vou te amar Vou te encontrar Vou te encontrar Sempre vou te encontrar Sempre vou te amar Sempre te amei, nunca te esqueci Onde você está? Vem me salvar Vem me salvar Vem me salvar Estou só Ei, 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 ei Vou chegar Vou chegar, os minutos vão passando Sei que eu vou te encontrar Vou chegar, dentro de alguns segundos Nos seus braços quero estar Vou te encontrar Vou te encontrar Vou te encontrar Sempre vou te amar Se você quiser voltar Se reconheço eu aceito Por amor eu volto pra você Eu volto pra você Ainda me lembro Você me pedindo pra esquecer Que não tem nada a ver Que meu ciúme era absurdo Eu vi no teu olhar Que eu ia te perder Estava escrito Não era nenhum vejinho Se você quiser voltar Apesar de tudo eu aceito Sou bem forte pra te perdoar Se você quiser voltar Se reconheço eu aceito Por amor eu volto pra você Eu volto pra você Por dentro do coração Sempre diz não Tudo acabou Mas não quer te perder Só penso em você Não quero acreditar E que você mudou E quer ficar comigo No amor Por dentro do coração Ainda acredito Se você quiser voltar Apesar de tudo eu aceito Sou bem forte Sou bem forte pra te perdoar Se você quiser voltar Se reconheço eu aceito Por amor Por amor eu volto pra você Por amor eu volto pra você Eu já sei Que era tudo uma ilusão Eu já sei Porque você quer voltar Porque você quer voltar Se reconheço eu aceito Se você quiser voltar Se reconheço eu aceito Por amor eu volto pra você Eu volto pra você Achei no meu travesseiro Um fio de cabelo dela Esqueci dentre os lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Segura meu raqueiro É só encher de terra Mandando naquela lugar Sim, ó Alô meu patrão santão Agora vamos pra vaqueira Comigo mais um pé Coisa boa Achei no meu travesseiro Um fio de cabelo dela Esqueci dentre os lençóis Uma calcinha amarela E me deixou aqui no chão O frio da solidão Foi ela Aqui é pra minha vaqueira Aqui é pra minha vaqueira Não vai chorar Segura a vaqueira do meu Brasil Aqui é o menar da gente Pra vocês Não deixou seu telefone Nem sei o nome dela Ficou grudado em meu nariz O reino do perfume dela Quem me deixou aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse um marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse um marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela